Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Moca trazendo para você mais um episódio da nossa série do Forza Horizon 3. Décimo primeiro episódio, tá gente? Já está no décimo primeiro episódio. Será que quando é que a gente vai zerar isso aqui, hein? Então, hoje a gente vai começar com alguns carros básicos, né? Que o pessoal disse que eu só estava correndo com um hipercarro. Então eu resolvi pegar uns carros normais aqui e aproveitar que a gente tem alguns eventos de rally aqui no Outback, beleza? Vamos começar com esse Mitsubishi Lancer. Beleza, mano, a gente tem um evento bem aqui, ó. Eventinho ali de... acho que é corrida de rally ou é cross, sei lá o que é aquilo ali. Esses ícones aqui são diferentes, né? Dos ícones atuais do Forza Horizon. Lembrando, se você gosta dessa série, tá? Tá curtindo, deixa o like aí pra gente ter um feedback bacana, né? Ver que o pessoal tá gostando. Aí a gente começa a trazer a série do Forza Horizon 4 também. A gente já fez Forza Horizon 1, Forza Horizon 2 e estamos aqui no 3, décimo primeiro episódio. É isso mesmo, depois eu vou olhar lá. Eu espero que eu não esteja errado, mas é isso mesmo. E eu quero terminar pra gente ir lá pro Forza Horizon 4 também, tá? Eu queria trazer outros jogos também aí. Eu não sei se eu dou um tempinho no Horizon 4 e a gente traz, sei lá, um Need for Speed. Deixa aí nos comentários o que você acha. Nossa, aqui é evento longe, hein, velho. Dois quilômetros, meu Deus. Tá bem aqui do lado do evento aqui já. Dois quilômetros, hein, é longe. Vamos cortar caminho aqui. Se eu não estivesse cortando caminho ia demorar demais pra chegar aqui. Bora ver que evento é esse que é de... Deve ser cross. Mas eu vou com esse carro aqui. Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui a corrida aqui, décimo primeiro episódio. Meu Deus, o Horizon 3 é grande, hein. O 1 eu acho que não foi desse tamanho não, mas o 1 também teve muito episódio, né. Eu quis fazer o 1 bem completinho. A próxima vez que eu jogar o Horizon 1 eu quero fazer ele mais completo ainda. Eu vou até ver o feedback da galera, né. Sem cortes nenhum, até mesmo quando a gente fica enrolando na hora de configurar o carro, né. Que muitos preferem que a gente vai direto ao ponto. Mas o Horizon 1 eu vi que o pessoal gostou. Quando eu fiz tudo completinho. Até que no 3, né. Eu gosto de... Quando eu terminar a corrida a gente vai ter o festival. Eu não gosto de trocar de carro no meio da rua. Porque muitas vezes dá um bug, tá. Esse carro aqui, ele tem uma pintura estranha, mano. Esse carro quando ele fica de longe, ele fica mais escuro. E some a logo, tá vendo. Aí quando eu encosto... Olha lá, a logo dele não tá aparecendo. Daquele carro lá. Aí quando eu encosto nele, a logo aparece. É a segunda vez que isso acontece no jogo. Eu não vi esse efeito ainda nas pinturas do Horizon 5. Só que no 3. Eu cheguei a testar o Forza Horizon 1 naquele... Como é que é o nome? Emulador Xenia. E eu não gostei, tá. Achei... Eu achei meio painha, mano. Achei que tem muito bug. Nossa, o carro... Meteu a cara no chão o carro, né. Eu acho que tem muito bug. De umas travadinhas, não dá pra gente colocar naquele modo otimizado. É um emulador de 360, né. Então não dá pra gente ter aquele... Aquela qualidade, né. Que até o pessoal ficou impressionado. Quando eu fiz a série do Horizon 1. No Xbox Series S. É porque ele tá otimizado, né. Pros consoles. Ele foi otimizado, o Horizon 1, na verdade, pro Xbox One X, né. Achei até curioso. Pra todos os desenvolvedores otimizarem o Horizon 1 pra Xbox One X. Aí depois, nos consoles da geração atual, ele roda muito bonito, cara. Muito bonito. Eu quero trazer ele no Xbox Series X. Quando a gente for jogar o novo Fusa Motorsport. As lives nossas, se Deus quiser, vai bombar. E vai dar pra juntar uma grana pra pegar o Series X pra mim trazer de novo a série do Horizon 1. Porque, véi, tá... Eu tô na saudade daquele jogo. Você nem imagina. Qualquer carro, qualquer estrada, qualquer hora, qualquer lugar, qualquer campeonato. Parabéns, chefe. Ah, deixa eu ver aqui. A gente tem uma corrida bem aqui, ó. Será que dá pra mim cortar aqui pelo mato? Será que dá pra ir direto aqui? Vamos... Vamos desbravar... Esse matagal aqui. Vamos entrar no meio do matagal. Andar três quilômetros até ir ali não dá, né? É uma vantagem dos Fusas atuais, né? O Horizon 1, quando você tem três quilômetros, mas você vê que dava pra cortar no meio do mapa. Só que lá o mapa é fechado. Mano, imagina eles trazerem de novo o Horizon 1, o mesmo mapa, e deixar aberto. Seria top, né, cara? Vamos lá. Pois é, mano. Eu, sinceramente, não gostei do Horizon 1 no Xenia. Eu sei que muita gente vai falar que é bom, dá pra jogar, mas eu tentei otimizar, pesquisei no YouTube, conversei com o pessoal. Mesmo com a placa de vídeo boa, fazendo muitas configurações, ele ainda não roda. É uma excelente opção pra quem não jogou, né? Pra quem não teve a oportunidade de jogar. Porque dá pra colocar em português, dá pra jogar de boa em português, só que o design desse carro tá estranho. Só que ainda não é uma experiência jogando no Série S, né? Ou no One X também, que já é otimizado o gráfico dele e tal. Melhora a resolução, dá pra jogar em 4K. Então, não é a mesma coisa, né? Porque o emulador é de 360, não é do Xbox One. É, One X, né? Então, não dá pra você... Se você mexer na resolução, mexer no FPS, vai bugar. Nossa, mano, eu jurava que dá pra entrar aqui. Tem uma bicuda ali na parede. Essa pista aqui eu lembro dela. Essa aqui eu lembro porque eu já fiz... Eu tinha começado a jogar o Horizon 3 lá no próximo do lançamento e tentei postar no canal. Só que não deu bom. Porque a maioria do pessoal do canal era mais do Forza Motorsport, né? E hoje tá mais equilibrado. Tem a galera do Motorsport, que tá um pouco ausente, né? Porque o Forza 7 já tem muito tempo que ele foi lançado e nem tem na loja mais. E a maioria que tá engajando hoje é a galera do Horizon 4. E muitos que saíram do Motorsport foram pro Horizon também, né? Horizon 4, Horizon 5. Mas quando lançar o novo Motorsport, com certeza essa galera aí vai voltar pra lá. Vai ter os campeonatos. Eu vou convidar a galera pros campeonatos. Assim como era antes, né? Pra quem não é do canal há muito tempo. Tem muitos inscritos aqui do canal que fazem parte de equipes. Tem uns campeonatos, né? Série A, Série B, Série C. Você dá uma volta rápida na pista, aí o pessoal vê qual que é o seu nível de jogador e te coloca numa série, né? Série A, B e C. Aí conforme você vai melhorando, você vai subindo pras outras séries até você ir melhorando. Aí conforme vai indo o seu desempenho, o pessoal te convida pra uma equipe. Tem equipe de tudo, né? Não é só de competitivo, não. Tem equipes de jogadores casuais, tem equipe que um cara que nem tem experiência cria, chama os amigos. Tem aquelas equipes da galera que é chata, tem a equipe da galera de boa. Tem de tudo, mano. Tem a equipe do pessoal que gosta do competitivo. É muito bom o Motorsport. A gente vai fazer corrida todos os dias aí. A gente parou aqui do lado de um evento, cara. Eu queria ir com outro carro, né? Eu quero ir com outro carro. E eu não vou querer entrar ali ou trocar de carro aqui no meio do mapa, porque tinha bugado da última vez. Eu queria entrar naquela curva ali, mas... O trânsito aqui tá daquele jeito, né? Aqui, ó. Eu vou entrar aqui. Tem outra entradinha ali, né? Não sei por que que numa dor ir pro ar solto. O Horizon 3, a mão aqui, é diferente, né? Então a gente confunde tudo aqui. Mais uma hora a gente se acostuma. Mano, parece um chapéu esse... Esse bagulho aí, velho. Esse festival aqui é bonito, né? É bonito aqui a organização. Acho mais bonito esse lugar aqui do que o do Sink, hein? Mano, eu vou fazer o seguinte. Como toda vez que eu saio da garagem, alguém fala que tem um carro abandonado aqui perto do mapa, eu vou pegar esse carro aqui pra gente ir procurando todos os carros abandonados, tá? Olha só aqui a quantidade de carro abandonado que tem. Pro vídeo não ficar muito grande, eu já vou direto pra esse aqui. Aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o carro. Na hora que eu encontrar, eu já mostro a cutscene pra você. Porque senão a gente vai ficar uma hora aqui só buscando carro abandonado e não vai correr. Vamos ver o que temos aqui. Ah, olá. Vai precisar um pouquinho mais do que um polimento. Mas vou ficar muito feliz em trabalhar neste aqui. Já vou trabalhar neles. Vamos lá? É, 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 é um Holden Monaro GTS 350 V8 de 5,7 litros, cerca de 1973. Eu só, eu... Me desculpe, este é um momento emocionante pra um australiano. Estou levando o monarro para a oficina, só preciso passar um tempo sozinho com ele. Você pode vir pegá-lo logo mais. Ah, sim, vocês já sabem o que tá falando aqui. Skoda e o Styler. Essa é a Beisulena. E é melhor que vocês assistam a continuar o caminho do Festival Horizon Hot Bag, pessoal. Com essa nova expansão, aqui é oficialmente a festa mais quente... Muito bem. É hora de revelá-lo. Dodge Charger Daytona 69. Olha só o tamanho daquela asa. Foi tunado pra correr na NASCAR. O que ele tá fazendo aqui? Vou levar o Charger para a oficina. Ver se consigo consertá-lo e talvez descobrir como ele acabou chegando tão longe de casa. A melhor parte do meu trabalho, bem aqui. O velho Land Cruiser. Legal. É impossível acabar com um deles. Eles continuam criando modelos novos, mas nem precisava se dar o trabalho. Todos os Land Cruisers dos anos 70 ainda funcionam muito bem. Ainda vou levar o Land para a oficina para fazer uma inspeção. Te digo quando você pode pegá-lo. Muito bem. Vamos ver do que se trata esse estardalhaço todo. Ah, beleza. Agora isso faz sentido. Sabe quem é esse aqui? Um AMC Pacer, é claro. Ah, vai me dizer que não viu o filme. Ah, tá. Então só me ajuda a tirá-lo daqui. Sério que não viu o filme? Tá, esquece. É um grande carro de qualquer forma. Deixa só eu consertá-lo. E revelado. Olha só aquelas linhas. Colega, esse não é um Ferrari qualquer. É um 166. O primeiro carro que deu para eles a vitória em Le Mans. O carro que começou tudo. E o coitado parece que passou por um tufão de areia. Estou levando este Ferrari para a oficina para restaurá-lo a sua glória original. Vou te chamar quando terminar. É melhor você vir pegar esse Monaro GTS ou eu não vou conseguir me separar dele nunca mais. Há rumores sobre um carro abandonado por perto. Quer que eu defina uma rota até lá? Vamos, o suspense está me matando. Não acredito que é um Ford Wood. É, é sim um Ford Wood. Essa é uma raridade que não tem preço. É como encontrar um... Um Rembrandt na garagem. Bem, para mim é. Vou levá-lo para a oficina com a prancha de surf e tudo. Te aviso quando você pode pegá-lo. Todos os dias com você é como as manhãs de Natal. É um Jaguar. Ah, sim, é um Jaguar. MK2, se não estou enganado. Motor de 3.8 litros, pintura de corrida. Mas nada disso importa, certo? Quero dizer, é um Jaguar. Basta ficar perto de um deles para se sentir claçudo. Vou levá-lo para a oficina e restaurá-lo. Entrarei em contato logo. Ele vai ficar excelente, eu tenho certeza. Ah, colega, estamos na frente de um monumento, o Holden Sandman. Está vendo a pintura desbotada? Esta é a pintura seaweed. Não é um trabalho de personalização. A Holden já mostrava assim no prospecto. De volta para a oficina. Vou consertá-lo e depois eu te chamo, está bem? E quem é o próximo concorrente? Hum, parece ser um Skyline GTR. O V-Spec? Nos anos 90, essa coisa arrumava confusão nas pistas australianas de turismo. Vou levá-lo para a oficina e trabalhar nele. Quando quiser, dê uma passada por lá. Mano, conseguimos pegar todos os carros. Deixa eu marcar aqui o ponto aqui do festival. Para a gente dar uma olhadinha neles e depois a gente ir para as corridas, né? Eu espero que o vídeo não fique tão grande depois dessa busca. Mano, Horizon, eu nunca vi tanta árvore nesse Horizon 3, velho. Meu Deus do céu. Fica tudo escondido atrás das árvores, mano, é canseira. Mas eu acho que o Horizon 1 e o 2 é muito mais difícil achar os carros. Aqui eu achei fácil, eu pensei que ia ser difícil. E o que eu descobri quando comecei a trabalhar nele? O chassi inteiro estava torcido. Isso mostra a quantidade de torque que essa coisa tinha de fábrica. Faz a gente chorar de orgulho, não faz? Um trabalhinho bem feito, modéstia à parte. Pronto para levá-lo para dar umas voltas? Meu pai teve um desses. Nunca andava com ele fora da estrada. Jamais ficava sujo. Nunca passava muito dos 80. Provavelmente por isso que eu puxei a mamãe. Encontrei um monte de fitas cassete de heavy metal no porta-luvas. Se quiser, você sabe. Vai lançar a cabeça. Lembra da maleta que encontramos no teto? Estava cheia de roupas dos anos 50. Alguém deve ter despachado ele depois da guerra. Foi um retrato do passado. Ele era tão rápido nos anos 50 que todo ladrão tinha um como carro de fuga. Então a polícia também começou a dirigí-los. Tá vendo? Cultura automobilística aproximando as pessoas desde 1959. Você tem que entender. E isso não é só um carro. É um vestiário. É um clube ambulante de surf. É um cinema de drive-in. É um quarto de dormir. É uma instituição. Deram o apelido de V-Spec Godzilla. Algo com ser japonês e um monstro nas competições. Não sei. Acho que ninguém o compreende. Ele precisa ser amado. Mano, agora a gente vai dar um rolê de Ford Fox RS 2003. Olha o tanto que esse carrinho tá bonito. Roda original, tá? Deixei no talo. E olha o escapamentão. Tá com o difusor de ar aqui diferenciado. Vamos lá. Vamos pegar... Eu acho que é essa corrida aqui, né? Vamos pegar essa corrida aqui. É uma corrida... É de rally, né? Aquele ípone ali. Aqui só tem corrida de rally, né? E esse carro aqui, eu lembro que eu tinha feito ele. Eu tenho uns três ou quatro carros aqui já prontos. Eu fiz ele já com um pneu de... Ah, 600 metros. Achei que ia estar longe. Ele tá com um pneu de... Pneu de rally. Então vai ser de boa. E o som dele tá legal, né? Vamos lá. Vamos testar aqui o Ford Focus. Eu não gosto de trocar o carro no meio da rua, mano. Porque já rolou um bug comigo umas duas vezes de trocar o carro na rua. E o jogo fecha. E esse design aqui nesse modelo... Nossa, achei que o Porsche ali ia segurar meu carro. Achei que ia segurar, mas não segura não. Ainda não. Opa, 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 opa. Na hora que eu entrei na terra aqui... O controle... Já mudou totalmente a física do jogo. Na hora que eu entrei na terra... Olha o sol. Solzão rachando. Solzão rachando o bico. Que jogão, velho. Depois eu quero testar outros jogos de corrida. Pra gente ver de qual que é. O pessoal pede muito pra me jogar o Midnight, cara. Ah, joga Midnight 3 aí. Não sei o quê. Não vou ver como é que faço pra adquirir o Midnight. Aí eu vou trazer... Um episódio. Não é aquele episódio de teste. Vamos ver o feedback da galera. O pessoal aqui é sujão, viu? São os Drivatases, né? Os Drivatases que imitam os jogadores da vida real. Depois eu vou ver o nome desse cara aí. Vou mandar mensagem pra ele nos comentários. Pra ele parar de andar sujo desse jeito. Não é possível. Os Drivatases aqui. A ideia é imitar a vida real, né? Nossa, aquele carro ali tá sumindo. Será que vai dar pra buscar ele? Que carro é aquele? Nossa, na hora que entra nessa água aqui... Parece que eu já corri aqui. Com o Lancer, não? Na hora que eu passei ali... Ah, não. Acho que é o traçado. Tem umas partes que são iguais. A poeira tá tampando o meu... Olha aí, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá tampando o ponto de frenagem. Vou falar em ponto de frenagem, né? O Deku Motorfast vazando aí um monte de gameplay aí que a gente tá vendo na live. Não dá pra postar no YouTube. Ele tá com linha de traçado, cara. Os caras evoluíram. Nem o Need for Speed fez essa proeza, hein? Deu aula pro Need for Speed. Eu acho que nós correu aqui com o Lancer, tá? Eu acho que a gente correu aqui. Mano, tá... Os caras evoluíram. Eu acho que o... O Deku Motorfast... Eu vou querer comprar o Deku Motorfast. O Fórmula 1 eu não sei. Porque o Fórmula 1 pisou na bola. O modo história não vai ser dublado. Mesma coisa do Grid Legends. Depois que foi pra mão da EA. Parece que eles não gostam de brasileiro. Porque tá tudo lá dublado, menos o Brasil. Tudo tá dublado, mano. Olá, Murilo. Você não vai acreditar nisso. Eu mandei para o Horizon minha proposta para a exibição final. A ideia mais estúpida, mais doida, mais grandiosa que eu tinha. Pensei sem chance. Eles responderam, aprovada. Então vamos realizá-la. Deu um pulo agora aqui. Ué, a gente vai fazer uma corrida contra o balão? Vamos lá então, hein? Beleza. Vamos lá, mano. Ver de qual que é. E cara, ontem eu joguei o Aceto Costa Competizione. Eu tô jogando aquele jogo lá. Eu fiz uma configuração nele pra ficar com a câmera do jeito que a gente é acostumado. Velho, eu tô impressionado. Eu já ganhei umas quatro corridas. E direto eu tô em primeiro, segundo lugar. E jogando contra o pessoal que joga no volante, velho. Depois da atualização que teve na Aceto Costa Competizione, o jogo ficou bem interessante pra quem joga no controle também. Só que exige um pouco de... É como é que eu posso dizer? De dedicação, né? Pro cara ficar topzão mesmo. Será que esse evento de exibição aqui a gente ganha o carro? Que a gente vai correr nele? Deixa aí nos comentários se você sabe. Eu acho que não, né? Mas o Horizon 2 ganha. É isso aí, chefe. Olha só o tamanho daquela coisa. Divirta-se, tá? Ih, olha o tamanho daquela coisa. Divirta-se. Tá parecendo o Horizon 1 que... A galera da zoeira aí não pode ouvir isso, né? Pelo amor de Deus. Mas, mano, ela disse seu gran finale... O que? O último evento de exibição? O que que é, será, hein? Deve ser o último evento de exibição, né? Eu não joguei o Horizon 3. Deixem aí nos comentários o que que você acha que é. O último... Deve ser o último evento de exibição. Seu gran finale. Que eu... Olha esse balão. É o balão do Forzatom, né? O balão do Forzatom. Só que aqui ele não é ainda... Ele nem... Tá com o design do Forzatom ainda. Nasceu essa tremedeira. Horizon, né? Horizon. Acho que até o Horizon... O próximo, né? Que eu não sei se vai ser chamado de Horizon. Horizon 6. Será que vai ser chamado de Horizon 6? O pessoal tá tirando os números, né? Dos jogos agora. Eu acho que o... Que o próximo... O Horizon ainda vai ter essa tremedeira com balão. Certeza. Eu acho que faz sentido, né? Tirar os números. Porque senão dá... Eu acho que os números... Deixa aquela impressão de... Ah! É mais do mesmo, tá? Não sei o que. Aí quando você tira um número... Coloca, por exemplo... Forza Horizon Brasil. Forza Horizon... Alguma coisa diferente. Um nome diferente. Sei lá. Deixa nos comentários o que você sugere. Eu acho que... Tira um pouco a impressão de que é um... Um jogo repetido. Nossa! Quase que o... O The Crew mesmo já não é The Crew 3, né? Já é Motor Fast. Então, Motor Fast. Nossa! Eles é muito... Véi! Na moral... Os caras copiou, mas... Eu não fico bravo não por eles... É ter copiado. Né? Mas, mano... Poderia colocar outro nome, né? Motor Fast. Mano, tá tremendo tanto... Que eu já tô com labirintite aqui. Meu amigo... Que tremedeira é essa, velho? Nossa! E esse carrinho aqui é ruim de segurar, hein? Pô! Poderia ser um carrinho menos ruim. Esse carro aqui tá lá no Horizon 5, né? Na expansão de Rally. A expansão de Rally que é muito boa. Muito, muito boa aquela expansão de Rally, cara. Só que o problema é os carros, né? Pessoal... Eu acho que o pessoal... O pessoal do Forza não deve entender. Mas a galera deve ter ficado muito brava com essa expansão. Alguns jogadores. Não pelo... Pelo mapa em si, né? Porque o mapa é maravilhoso. É muito bom. Aquele efeito de sujeira. É muito imersivo o mapa. O problema lá é o... É os carros, né? Só o carro... Só o Ford Focus mesmo que eu gostei. Do Colin. O restante... Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Depois que eu terminar isso aqui. Se ela vai falar alguma coisa. O último evento de exibição. Está ouvindo isso? Este é o som de 50 mil fãs completamente perplexos. Não teríamos conseguido sem você, chefe. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Doze mil? Bem, conseguimos. A festa mais quente, mais rápida e mais animada em quatro rodas. O maior festival Horizon da história. Eu e você, chefe. Conseguimos. Uai, já acabou. Uai, mano. A gente já zerou o Forza Horizon. É isso aqui mesmo? Eu achava que ia ter mais coisa. Mano, então é isso. Deixa aí o like. Manda um salve nos comentários, né? Eu estou impressionado até agora. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa série aqui. Você que acompanha até o final. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri